Pessoal, acabou de sair nova pesquisa pra prefeitura da cidade de São Paulo e o Arthur subiu, né, da pesquisa inicial, de 1% pra 3% depois do debate da Band. Isso coloca como o quinto colocado. E qual que é o nosso maior desafio? Fazer o Arthur ser conhecido. 51% dos paulistanos disseram não conhecer Arthur Duval. Só pra título de comparação. 3% não conhecem Celso Russomano. 3% não conhecem Bruno Covas. E 22% não conhecem Márcio França. A do Arthur é o maior índice de desconhecimento. 51%. Quem conhece, vota. Quem conhece o plano do Arthur pra cidade de São Paulo, revisão do plano diretor, zerar o ITBI sem onerar os cofres públicos, descentralizar os equipamentos públicos, né, ajudar no fluxo de trânsito, levando os empregos pros bairros. Enfim, né, ontem, aliás, teve o anúncio do Hélio Beltrão, economista respeitadíssimo. Quem é do meio liberal sabe que o Hélio tá lá desde a época da Kombi. Lembra que a gente falava que os liberais do Brasil cabiam numa Kombi? Que era praticamente um crime se dizer liberal, de direita, né. Ele tava lá camelando o Instituto Mises, que, aliás, foi fundamental pra minha formação pessoal, né, enquanto hoje parlamentar liberal, mas sempre ativista, que fui, sou e sempre serei um ativista pelo liberalismo econômico e político, e o Mises foi parte fundamental disso. Então nós tivemos o anúncio do nosso super secretário de finanças, e agora o grande desafio é fazer o Arthur ser conhecido, porque depois do desempenho do Arthur no debate da Band, todos os veículos de comunicação de TV cancelaram os debates. Rede TV cancelou, Record do Celso Russomano, da Universal, cancelou, Globo cancelou, SBT cancelou, CNN cancelou, todos os veículos de TV cancelaram os debates pra prefeitura de São Paulo, e pra chegar no cúmulo do absurdo. Ontem a CNN tava transmitindo o debate de candidatos à vice, presidência dos Estados Unidos, e não vai transmitir debate da maior cidade da América Latina, o Brasil, a cidade de São Paulo. Nunca você teve esse cancelamento de debates por parte dos veículos de comunicação, e todo mundo que assistiu o debate viu que o Arthur pôs o dedo da ferida, expôs a máfia dos transportes, expôs o despreparo de Celso Russomano, que quer ser prefeito da cidade de São Paulo, sem saber o que é plano diretor. Quando perguntado, o Celso Russomano falou que botijão de gás, pelo amor de Deus. A gente precisa fazer o Arthur ser conhecido, esse é o maior desafio. Estamos fazendo carreatas praticamente todos os dias, pra espalhar o nome, pras pessoas ficarem curiosas sobre a candidatura do Arthur. A gente ainda tem 51% de desconhecimento, gente. É muita gente que ainda não conhece o Arthur, mais da metade da cidade de São Paulo ainda não conhece a candidatura do Arthur. A gente precisa espalhar, marcar nas publicações dos memes de propostas do Arthur, marca cinco amigos seus que não conhecem ele. Mesmo que seja um cara pra não gostar, pra ele comentar falando contra, gerar engajamento. Agora, a nossa principal estratégia de campanha é, vou primeiro, né? E lembrando que o Arthur é o único que não tá usando o fundo eleitoral, é o fundo partidário. Celso Russomano tá ousando, né? Com o apoio de Jair Bolsonaro. Bolsonaro já fez coletiva junto com o Russomano, falando que vai apoiar o Russomano. É esse o representante da direita brasileira? O cara que era dilmista até ontem? Um cara que a gente sofreu pra virar o voto durante o impeachment? Quem acompanhou a nossa luta durante o impeachment sabe que o voto do Russomano foi um dos mais difíceis de virar, um dos mais fiéis aliados da Dilma, que só abandonou o barco depois que o barco já tava fundado. É esse o cara que vai representar a direita na maior cidade da América Latina? É o cara que vive de humilhar trabalhador? É o cara que vive de perseguir quem gera emprego e renda nesse país? Que coloca o empresário como vilão? Que coloca o lucro como grande mal do país? Esse é o representante da direita brasileira? Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Boulos! Pessoal que nunca teve espaço na cidade de São Paulo, agora com chances reais de vencer a prefeitura. Um cara que tá propondo, né? Aliás, desconhece, quer ser prefeito de São Paulo, desconhece a lei de responsabilidade fiscal. Tá propondo auxílio emergencial municipal. Vai tirar de onde pra fazer isso? Se a gente já tá estourado na LRF? Ah, mas aí muda a LRF. É prefeito, não pode. Quem muda a LRF é Congresso Nacional. E o Congresso Nacional não vai mudar a lei de responsabilidade fiscal. Não vai mudar uma linha. Vai pagar como? O Somano também tá prometendo. Auxílio emergencial municipal. Ah, vai ser com repasse do governo federal. Repasse do governo federal não fura teto de gastos. Você não pode aumentar os gastos da prefeitura mais do que a inflação. Vai fazer como? Pra pagar auxílio emergencial com a inflação a 2%, 3%? Vai cortar de onde? Porque o governo federal quer cortar da educação e dar calote em aposentado. Que tá querendo pegar a aposentadoria, né? Que o Estado já deve. Ou gente que sofreu abuso do governo e que o governo tá dando calote. Querem tirar, né? Dos aposentados. De quem sofreu abuso do governo. Muitas vezes gente que sofreu acidente por causa de um buraco. Muitas vezes famílias que estão querendo indenização, né? Porque os entes queridos morreram por negligência de governantes. E o governo quer dar calote neles e tirar dinheiro do Fundeb da Educação Básica pra pagar auxílio emergencial. É isso que querem trazer pra cidade de São Paulo? Com o Celso Russomano? Com o Guilherme Boulos? A gente precisa, urgente, ter um projeto de país liberal. A candidatura do Arthur é só um ponto de partida pra gente dar saltos maiores, pra gente efetivamente ter um presidente da República Liberal, um governador de São Paulo Liberal, prefeitos de grandes cidades, do ABC, da região metropolitana de Campinas. Esse é um projeto pro Estado de São Paulo, pro Brasil. Só que esse projeto começa pela Prefeitura de São Paulo. É a chance que a gente tem de mostrar como é uma gestão liberal pé no chão. Não tem promessa mirabolante de passe livre. Não tem promessa mirabolante de auxílio emergencial municipal. Não tem promessa mirabolante de grandes obras, como tem candidato prometendo. Não tem mágica nenhuma. É ajuste fiscal, corte na máquina pública, desregulamentação da iniciativa privada, revisão do plano diretor, acabar com o torgo onerosa, permitir o adensamento da cidade, pra fazer com que as pessoas morem perto do trabalho, diminuindo o trânsito, aquecendo a atividade econômica, aquecendo o mercado imobiliário, construção civil, zerando o ITBI, com gente que sabe do que tá falando. Hélio Beltrão, Aurilton Teixeira, pós-doutor em economia, consultor do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Até agora, vocês perceberam que nenhum outro candidato mostrou o plano econômico, a equipe econômica? A gente tá trazendo gente do Banco Central Americano, pós-doutor em economia. A gente tá dizendo Hélio Beltrão, é o nome histórico do liberalismo brasileiro, pra fazer uma verdadeira, eu não gosto dessa palavra, mas uma verdadeira revolução liberal na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Eu ainda acredito no meu sonho de tornar o Brasil uma potência, um país desenvolvido. O Brasil sentar com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, com o Japão, e falar, beleza, meu irmão, como é que nós vamos mandar nesse mundo? Beleza, sentar no Conselho de Segurança da ONU, falar, esse país não vai entrar, esse país vai entrar. Negociar de igual pra igual. Esse meu sonho passa, e eu tenho certeza, que muitos de vocês também têm esse sonho. Ah, mas é fácil ter esse sonho sendo jovem, né? Eu escuto isso muito de gente mais velha. Ah, eu já tô velho, já vi muita coisa, já tô desacreditado. Então, meu irmão, então abraço, então vai embora. Tá desacreditado, cai fora. Tá cansado, cai fora. Eu não tô cansado, não, tô só começando. Assim como o Arthur, tá só começando. Agora, a gente precisa da ajuda de vocês, pra fazer esse projeto ir pra frente. É um cara sendo boicotado pela imprensa, vê a quantidade de matérias que tem sobre o Russomano, sobre bolos. Olha a quantidade de matérias que tem sobre o Arthur. Boricote de debate televisivo, que nunca existiu. Esse negócio de não fazer debate, ninguém fazer debate. E mais, os veículos que vão fazer debate, né? São a Folha e o Estadão. E no debate da Folha, o Arthur precisa estar entre os quatro primeiros na pesquisa. Ele é o quinto hoje. A gente precisa passar o Márcio França. Lembrem do governo Márcio França no estado de São Paulo. Loteando o cargo pra todo mundo, fazendo uma das maiores coligações, estourando de gasto o governo do estado, que querendo ou não, né? Nas gestões tucanas, que não foi a melhor coisa do mundo, bem longe de ser uma gestão liberal, né? Gestões do Alckmin, do Serra. Mas pelo menos, o caixa do estado tava em dia. Márcio França estourou em seis meses. Caixa feita em 30 anos, desde o Mário Covas até hoje. E é esse cara que a gente precisa passar pro Arthur estar no debate, e ele não. Nós precisamos mostrar... Não é... Não tô pedindo pra comprar voto de ninguém. Mesmo porque é tudo campanha de voluntário, sendo feito com vaquinha, como eu disse. Arthur, o único candidato que não tá usando o fundo eleitoral, o fundo partidário. Só estou pedindo pra fazer com que a candidatura dele seja conhecida, que as pessoas conheçam as propostas. Não tô pedindo pra você convencer ninguém a votar nele. Não tô pedindo pra você entregar santinho pra ele. Se você puder colar adesivo de carro atrás, já ajuda muito, que as pessoas veem e fiquem curiosas pra saber quem é o candidato. Agora, a gente só precisa fazer ele ser conhecido. É só isso. As pessoas precisam conhecer as ideias dele. Porque mesmo, mesmo, a gente tá disputando a eleição pra ganhar, né? Ah, estamos disputando a eleição pra fazer barulho, pra marcar a posição. Não, a gente tá disputando pra ganhar, pra vencer. Não tá disputando pra brincar de casinha. Se fosse pra brincar de casinha, saia, eu largava a política, entrava numa rádio, ganhava mais, ficava tranquilo, não recebia processo, ia advogar, fazer parecer, também tranquilo, não recebia processo, aliás, ganhava dinheiro processando os outros. Mas não, estamos aqui pra mudar, estamos aqui pra fazer, de verdade. Não é discursinho, é isso aí, pra fazer barulho, pra marcar a posição, cacete. Vamos sair pra ganhar, meu irmão. Não tem ninguém brincando aqui, não. Agora, a gente precisa de gente que também tá com o mesmo tesão que a gente tá pra fazer. e aqui a gente não quer ninguém desanimado. Ninguém, ninguém que, não quero ninguém com saco escrotal no inverno. Aliás, tá um calor do diabo que é pra ir com tudo mesmo na eleição. Agora, a gente precisa de você. Ajude a espalhar essa campanha, ajude a espalhar esse projeto de país liberal. A gente vai chegar lá. Eu ainda vou ser, ainda vou ser líder de um governo Arthur, líder de um governo Holliday, líder de um governo liberal dentro da Câmara dos Deputados. Ainda você. Vamos que vamos, irmão.